Minha diretoria, um segundo, vamos, ganhamos, porra, desculpa, corinthianada, eu sei que vocês me acompanham aqui, com o maior respeito, mas é que eu tô nervoso porque a gente tava pra cair, entendeu, agora eu já tô olhando lá pra Libertadores, porra, caralho, que alívio da porra ganhar esse jogo, enfim, rapaziada, vou falar agora sério, não como São Paulino, mas o São Paulo conseguiu ganhar um clássico na volta do Rogério, logo depois de ter feito um bom jogo contra o Ceará e não ter conseguido vencer por detalhe, o São Paulo criou quatro chances, cinco chances claras de gol, merecia ter ganhado do Ceará, não ganhou, hoje conseguiu de novo mostrar vontade de ganhar muito mal com a do Corinthians, o São Paulo tava on pra caralho no jogo, o Corinthians não parecia o time que a gente viu, é que o Corinthians oscila muito isso também, na verdade, tem jogo que o Corinthians tá on pra caralho, tem jogo que o Corinthians tá meio ali, meio meia bomba e tal, hoje era meia bomba, né, pra sorte o São Paulo ficou mais fácil e os principais jogadores do Corinthians não conseguiram jogar, o Rogério Ceni armou o time de uma maneira simples, ou seja, ele manteve o time anterior, só fez as alterações dos jogadores que não podiam jogar, no caso o Miranda, manteve o time com um posicionamento ofensivo, né, com o meio de campo povoado, com um losango no meio de campo e matou o principal fator do Corinthians, o principal fator do Corinthians é Juliano Renato Augusto, né, junto com o Roger Guedes, que fica lá na frente, ele só tem bola se ele receber, então eu acho que o Rogério bloqueou bem no melhor sentido que pode existir, ou como é que você bloqueia bem, ou você mete três volantes pra parar os caras, ou tu bota três caras na bunda deles, o Rogério botou três caras na bunda deles, botou os jogadores do São Paulo de frente, Igor, Benítez, o caralho, vem me marcar você, irmão, e pronto, São Paulo conseguiu fazer um a zero no começo do jogo, é bem verdade que a movimentação do jogo, a euforia do resultado pelo São Paulo, e a correria do jogo, a intensidade, a briga do jogo e tal, não condizem com as chances de gol, né, o São Paulo chutou oito bolas no gol, quando ele chutou dez, chance de gol teve uma pro São Paulo e nenhuma pro Corinthians, ou seja, claríssima, assim, não foi um jogo com grandes opostas, os dois times criaram muito pouco, mas mesmo criando muito pouco na questão do ímpeto, da intensidade, da forma de se posicionar em campo e tal, o São Paulo foi bem superior ao Corinthians desde o começo do jogo, muito em virtude da briga pelo resultado, acho que quando o Rogério tirou o Benítez e colocou um volante, ele pode até ter dado um pouco mais de liberdade pro Sara e tal, deixou o São Paulo numa condição boa de contra-ataque, o São Paulo puxou bons contra-ataques, que se tivesse acertado ali o último passo, o São Paulo teria matado o jogo, mas aí, em capacidade técnica individual, em alguns lances, não dá pra gente querer ficar botando na bunda do treinador, né, então eu não gostei da alteração que o Rogério fez no intervalo, mas entendo, tudo bem, ele foi lá e repôs, né, na verdade ele tava com o Sara um pouco mais recuado do que o normal, ele bota o Uruguai e botou o Sara um pouquinho mais pra frente, tá tudo bem, tá equilibrado, e dessa vez acabou não comprometendo. Chamou o Corinthians um pouquinho mais? Também não sei se é justo dizer isso, por quê? Porque o Corinthians viria, porque o Corinthians tava perdendo o jogo, então, com o gringo lá ou não, o Corinthians tava perdendo o jogo e ele tinha que vir pra cima, não tem conversa, não tem o que fazer, né, mas é um retrato muito forte do que é hoje o futebol, que eu não gosto, e do que é não o futebol brasileiro, mas o futebol de uma maneira geral, né, cara, a não ser quando você tem dois times, como numa Premier League em alto nível, né, os times grandes da Premier League, você tem dois times grandes muito qualificados tecnicamente e individualmente, e aí a defesa, você tem obrigação por ser um time grande protagonista de atacar, e por outro lado você tem uma condição técnica de furar a defesa adversária. Tirando isso, nós vamos ver Flamengo e Cuiabá, nós vamos ver São Paulo e Corinthians terminar o primeiro tempo com dois chutes a gol pra cada lado, por quê? Porque as defesas prevalecem, é um ataque em 80%, 80%, 99% das vezes a defesa tem muito mais condição de ficar com a bola do que o ataque. Como é que você quebra isso? Com qualidade técnica, a qualidade técnica no Brasil ela é rara, porque a gente tem que vender nossos jogadores, porém em questões que se sabe, então eu não espero nada além disso. O que eu espero de um clássico como esse? Empenho, muito mais por parte do São Paulo do que do Corinthians, sim, o São Paulo tava desesperado, o São Paulo tinha que ganhar o jogo, então sim, a questão do São Paulo ter hoje entrado em campo num tom acima do Corinthians é justificável, porque o Corinthians não tinha nenhum desespero pela vitória, o São Paulo tinha, então o São Paulo tinha que entregar pro seu torcedor hoje o seguinte, mesmo que eu não ganhe o jogo, você vai me ver aqui hoje correr pra caralho, era isso que o São Paulo tinha que fazer, e fez, isso o São Paulo fez hoje, correu pra caralho. Então, nesse sentido eu acho que o torcedor sai absolutamente satisfeito do Morumbi, a tabela de classificação deu uma melhorada boa, deixa eu até dar uma atualizada aqui, ver como é que ficou, deu uma melhorada boa pro São Paulo agora, né, já dá pra respirar, já dá pra, o São Paulo é 12º, mas pô, o São Paulo tem 34 pontos, o Corinthians tem 40 na zona de rebaixamento, o Corinthians é o último hoje na classificação pra Libertadores que pode virar um G8, vamos supor que vira um G8, vai a 36, o São Paulo tá 2 pontos do seu oitavo colocado, então hoje o São Paulo passou a olhar pra cima, a diferença, o primeiro rebaixado tem 28, o São Paulo abriu 6 de cá, tá 2 daqui, né, e se você quiser considerar o Corinthians, o São Paulo tá 6 daqui e 6 de baixo, tá ok, beleza, mas respirou, né, tem América, Ceará, Santos e Bahia antes do São Paulo pra entrar na zona de rebaixamento, então acho que hoje passa a não ser uma realidade São Paulina discutir que o São Paulo está mais perto de entrar no Z4, a nossa preocupação nesse momento deixa de ser essa, por outro lado o Corinthians precisa ser um pouco mais regular, né, e dentro das características do Corinthians, dentro daquilo que o corintiano espera, dentro daquilo que o corintiano ostenta, o Corinthians não pode jogar uma partida com baixa intensidade, com baixo poder de briga, de vibração, isso acho que o corintiano não tolera de jeito nenhum, né, o corintiano tolera uma série de coisas, mas isso, tem algumas torcidas, Flamengo, Galo, Corinthians, Grêmio, são torcidas que não toleram que o time esteja meia bomba, toleram a derrota, mas não toleram que o time esteja pouco combativo, acho que o Corinthians tentou no segundo tempo, se esforçou tal, mas não foi suficiente, o São Paulo brigou mais durante o momento do jogo que o placar acabou sendo definido, e dali pra frente o Corinthians tem que correr atrás do prejuízo. Algumas outras considerações que eu quero fazer sobre o jogo, primeiro, eu nunca vou entender esta porra de jogar jogo grande, jogo importante, clássico, com camisa de outra cor, nunca vou entender essa merda, por dois motivos, primeiro, quer vender essa porra, vai vender essa porra com outro vitória, não vem vender essa merda no clássico, porque se acontecer alguma coisa desse clássico que eterniza esse clássico, tu vai estar de azul, irmão, não mete essa, cara, vai jogar jogo importante que vai ser eternizado, que vai ficar essa imagem pro resto da vida, é de branco e preto, é com a tua roupa, porra, é com a tua camisa, é isso que você guarda, é isso que você tem de mais valioso, não tem nada mais valioso num clube de futebol do que a porra da camisa dele, porque é isso que leva, desculpa, por trás da torcida, eu tô segurando pra não dar aquele primeiro espirro de quem tem rinite, sabe, por trás dessa camisa tá aquela torcida, aquela história porra toda, cara, e a outra coisa que eu acho é que psicologicamente é uma cagada, porque se eu vou jogar uma partida decisiva, a primeira coisa que eu vou botar na frente do adversário é a minha camisa, olha pra cá e lembra com quem tu tá jogando, né, porra, que é o Corinthians, irmão, isso aqui é, porra, eu tinha uma receita ali totalmente descaracterizado, irmão, qual foi a última vez que o Corinthians teve uma camisa toda branca, assim, uns detalhes preto, bumbado, caralho, uns shorts pretos e pronto, por que que os times não usam mais a porra da, né, não todos, mas por que que não usa a porra da camisa, a camisa do Corinthians é tão poderosa, o uniforme do Corinthians, branco de cima, com shorts pretos simples, básico, ele é tão poderoso, por que mexer toda hora, e caralho, aí você já mexe, eu já não gosto, aí tu entra no jogo desde roxo, porra, meu irmão, pelo amor de Deus, né, Corinthians, minha ajuda é te ajudar também, né, mas não tô chateado não, que bom que vocês entraram assim hoje e perderam o jogo que o São Paulo tava precisando, segue o barco, segue o campeonato brasileiro, Corinthians brigando lá em cima, hoje estaria na Libertadores da América na fase pré-Libertadores, o São Paulo estaria, o São Paulo estaria entrando na Sul-Americana, pelo amor de Deus, né, desde quando o time grande comemora a vaga na Sul-Americana, a vaga na Sul-Americana é prêmio de consolação, tipo, não fez nada de bom, não, foi tudo uma merda, tá, tá, fica com essa porra, não vai jogar Sul-Americana, então não vou comemorar essa merda não, valeu.